Fala rapaziada, estamos aqui no encontro de carro em Santos, estava passando por aqui em bike Olha lá no fundo, nossa, que coisa mais linda Mercedinha, Golzinho, Civicão Aqui temos Gurgel, Gurgelzão Olha só, que irado mano, piscão lá no fundo Bem bacana Música Olha esse Maverick Tá maluco, Mercedona, Golzinho Civicão hatch, louco demais Tchau tchau